vai agora vai acho que ia ter alguém a quinta pistola vamos eu sei né porra toma no cu velho que isso só joguei a carta ó vou acabar com esse cara do lado vou acabar com esse cara do lado só deixa ele vacilar ah você fez comprar? vou comprar mais opa valeu volta ai você esse é o meu tio é eu tenho mano ah não gosto desse modo eu não gosto desse modo de jogo aí é zoada ah foda-se verde vai colocar esse mais dois aqui ó tá fudido na minha mão ah coitado é esse cara tá com... quatro agora sim porra ah tudo faz vai três ai mesmo porra monguei e carai vai ficar isso vai azul se for azul ai agora vai ai fila da puta ah jogar né não ai por favor isso caraca verde ele deixou ainda vai 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 ai moleque gostou né vital vai jogar junto comigo vai você vai ver então suave eu 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 eu